Enigma do Oriente Lembrando que você só tem que pensar na pessoa para trazer a energia dela para cá Opção 1, Santa Bárbara Opção 2, Nossa Senhora Aparecida Para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa Opção 3, Santa Sara E opção 4, Nossa Senhora de Fátima Para quem nunca teve nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá bom? Você vai fazer a sua escolha, vai mentalizar E vai trazer a energia da pessoa para cá Lembrando a vocês, tá? Que temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, de marcar o horário, tá? Quero mandá-lo ao pessoal de Portugal, pessoal da França, Alemanha, Noruega Argentina Bolíva, México Todo mundo aqui ligado no canal Enigma do Oriente Tati lá dos Estados Unidos, minha grande amiga Bárbara da Suécia Todo mundo aqui ligado no canal Enigma do Oriente E todo mundo do Brasil que é o nosso país maravilhoso Opção 1, Santa Bárbara Para quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá pessoal? Quais são os pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você? Mentaliza a pessoa, traz a energia dela para cá, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua energia atual, faça uma consulta particular, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 1, Santa Bárbara Para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa Vamos ver aqui quais são os pensamentos Quais são os sentimentos, o que ela sente por você? E agora a atitude Qual a atitude que ela vai tomar em relação a você? Pensamentos, sentimentos e atitude Para você que escolheu a opção 1, a opção da Santa Bárbara Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Então, essa pessoa aqui quando pensa em você Ela pensa realmente com muita segurança, com muita certeza Ela pensa em você com muita sabedoria Ela pensa em você Lembra de muitas situações que vocês passaram, tá? E quando ela faz isso, automaticamente ela entra numa energia de arrependimento Uma energia de conflito Por que conflito? Porque essa pessoa sabe que errou com você de alguma maneira Então, todas as vezes que ela pensa em você Pensa com amor Pensa com uma energia de saudade Porém, sabe que errou com você Veja essa pessoa aqui tendo que fazer alguma escolha Para as coisas poderem dar certo na vida dela E veja essa pessoa com muito remorso Por estar afastada de você ou afastado É uma pessoa que quando pensa em você Ela vibra uma energia de um remorso E uma energia de um desejo de reconciliação Um desejo de voltar para a sua vida Essa pessoa aqui, hoje Ela vibra uma energia de total falta de você, tá? A pessoa entende que você é uma pessoa Que está assim nos planos dela A pessoa tem muito receio De te perder, entendeu? E vejo aqui essa pessoa querendo ter um momento diferente com você Essa pessoa ainda acredita na possibilidade um dia ainda De vocês ainda terem algum tipo de amizade Ou até um relacionamento, tá? Quando ela pensa em você Ela pensa com saudade, com receio Com vontade de estar juntos Aqui, sem dúvida nenhuma Tem um arrependimento muito forte De não estar vivenciando a vida dela ao seu lado no momento Sentimentos O que essa pessoa sente por você? Bom, essa pessoa sente amor, paixão Dúvida se você sente alguma coisa por ela ainda Essa pessoa tem muito sentimento por você E como eu falei antes Também tem um arrependimento muito forte Porque hoje a pessoa tem mais sabedoria Do que aquele momento que ela estava com você E isso hoje traz para ela um remorso Por quê? É como se ela tivesse sido muito imatura antes E hoje ela já se sente pronta Se sente diferente Essa pessoa hoje está com a visão mais clara Da sua importância na vida dela Por isso que para muitos aqui Ela vai tentar uma harmonia ainda na sua vida Vai tentar se reaproximar Essa pessoa está longe de você Só que eu vejo ela tentando se reaproximar Algum tipo de contato para a maioria das pessoas Vai acontecer ainda Essa pessoa vibra muito essa energia O desejo dela ainda é de ter Uma conversa com você Porque vocês estão conectados Há uma conexão de pensamento aqui muito forte Por mais que a pessoa possa ter tentado Levar a vida dela e você também é sua Vocês não se desligaram Porque a conexão realmente aqui É uma conexão bem ampla de vocês dois Essa pessoa ainda faz parte da sua história E querendo você ou não Ainda há de ser vivenciado Alguma coisa entre vocês ainda Essa energia aqui está muito forte para isso E eu posso falar ainda mais para você Que na linha de sentimento Essa pessoa tem sentimento verdadeiro E ela entende que tem que conversar com você Tem que explicar alguma coisa a você Esse no momento é o desejo Que ela tem em mente E ela acredita que ainda vai ter sucesso com você Vai ter vitórias Ela acredita no reconciliação de vocês Ela acredita que você vai retribuir essa vontade dela Ela acredita ainda que vocês ainda vão ter Uma realização pessoal juntos Essa pessoa está muito arrependida E hoje ela está com uma energia de amadurecimento Essa pessoa, de uma certa forma Ela aprendeu com o erro Ela errou e aprendeu Só que ela teme Não tem mais tempo de corrigir Claro que isso vai depender O único e exclusivamente de você Qual é a ação? O que essa pessoa vai fazer? Eu vejo que essa pessoa Quando virou as costas Quando vocês se afastaram Ela virou as costas sentindo amor por você E a ação dela vai ser renovar Vai ter uma renovação entre vocês Para poder seguir junto com você E esquecer tudo que tenha passado para trás E isso vai ser uma coisa que ela vai te propor Essa pessoa quer um romance com você Quer uma estabilidade Quem está separado pela carta rei De espada Eu posso garantir que vai ter um reviravolta Para a maioria das pessoas Quem está separado vai ter um relacionamento com essa pessoa ainda Porque fecha com as de copas Que é uma das melhores cartas do baralho Do tarô Que fala de relacionamento Fala de reconstrução Fala de recomeços E celebrações Ou seja Você e essa pessoa ainda Vão vivenciar uma história de amor Está muito, muito forte aqui Claro gente Que nem é impossível Combine com todo mundo São milhares de pessoas assistindo esse vídeo Mas para a maioria das pessoas Aqui vai sim vingar o relacionamento ainda Outra coisa que eu vou falar Olhe nos comentários A maioria das coisas que eu falo aqui Acontece sim Com muitas pessoas que estão seguindo o canal E estão colocando positividade nas suas vidas Porque mais uma vez eu vou falar Vale a pena ser positivo Tá gente Ser positivo A positividade Atrai coisas boas Deixe o seu nome aqui no sexto de orações aí Para Santa Bárbara Coloque o nome das pessoas que você gosta Faça os seus pedidos Tá Faça com fé Escreva com fé Que você consegue Eu sou prova viva Que eu já vi muita gente conseguindo as coisas aqui Esse é o canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce pessoal Graças a vocês Que estão compartilhando os vídeos Estão fazendo o nosso canal sucesso Quero mandar alô aqui para Kátia Mara Routi Nascimento Rosângela Eliane Eliane Souza Quero mandar alô também para quem? Renata Camargo Cassilda Garcia Um beijo Dione Silva Aquele abraço Aldenora Nascimento Daniela Neves E a Ana Paula E a Célia E a Célia Fenerich Esse é o canal Enigma do Oriente Pessoal Lembrando a vocês Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp está sempre na descrição do vídeo Mas é o 2199-703-7548 Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na descrição do vídeo 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também Especialidade na área amorosa Jogamos Búzios Tarot e Baralho Cigano Vamos para a opção da poderosa, maravilhosa Nossa Senhora Aparecida Pessoal Quem ama a Nossa Senhora Coloque amém nos comentários aí Quem ama a Nossa Senhora Deixe o seu amém Deixe o seu nome para o sexto de orações Faça o seu pedido E bote o nome das pessoas que você gosta também Viva a Nossa Senhora Aparecida Pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa Que você gosta Pensamentos dela Eita, vem duas Sentimentos E a atitude O que ela vai fazer Para você que escolheu aqui A opção da poderosa Nossa Senhora Aparecida Quais são os pensamentos dessa pessoa Em relação a você Pensamento dessa pessoa aqui É a vontade de se comunicar Lembrando que a opção 2 também São para pessoas que já tiveram relacionamento O pensamento dessa pessoa hoje É se comunicar com você É entrar forte Para disputar você Seja com quem for É tomar uma posição Para poder sim Voltar para a sua vida Por quê? Se a pessoa te ama Quer uma reconciliação com você Simples assim Sente amor verdadeiro Quer uma harmonia com você Quer voltar para a sua vida Depois de muito tempo A saudade fala mais alto Muitas pessoas estão fazendo Alguma coisa espiritual Para essa pessoa voltar Seja oração Uma cumba Feitiços Correntes Alguma coisa está sendo feita E está dando certo Que essa pessoa hoje Já pensa em você Como energia de reconciliação Veja essa pessoa Se comunicando com você Movida pelo desejo Vai vir uma notícia inesperada Que vai te trazer Bastante felicidade Essa pessoa vai te fazer Um convite Na linha do sentimento Essa pessoa sente paixão Sente amor Sente desejo Sente muito amor Sente vontade De ter alegrias Com você novamente E a pessoa Está sentindo A sua energia Na linha de sentimentos Tem muito apego a você Através do feitiço Da macuma Ou da oração Essa pessoa está na sua E volta para a sua vida Não demora Repetindo Não demora Essa pessoa aqui Está encantada por você Como ela vai agir Igor? Essa pessoa aqui Vem para o seu caminho Você vai ter vitória Vai ter triunfo Vai ter uma notícia favorável Essa pessoa vem Para os seus caminhos Vou repetir Para dar eco Aí no seu ouvido Não demora Essa pessoa está na sua vida E vem Para a sua vida Para você que já teve Um relacionamento Com essa pessoa Essa pessoa destravando E vindo nos seus caminhos Não demora Você vai vivenciar Um relacionamento Vai ter uma notícia Breve para você Vindo dessa pessoa Uma reconciliação Com muito amor Uma nova oportunidade Para você E essa pessoa aí Estarem juntos Tá bom? Parabéns para você Minhas macumbeiras Meus macumbeiros Do montinho número 2 Sinistrem A pessoa está vindo Está vindo rápido Viva a Nossa Senhora Aparecida Deixe o seu nome Nos cestos de orações Aí para a Nossa Senhora Aparecida Nome das pessoas Que você gosta Seus pedidos Faça com fé E acontece Lembrando a vocês Somos do canal Enigma do Oriente O WhatsApp para consultas É o 2199 703 7548 Está na descrição Do vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia E especialidade Na área amorosa Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Tá bom pessoal? Esse é o canal Que mais cresce Deixe nos seus comentários O que você quer Para o canal Vamos mandar Alô aqui Para Ana Vieira Sol de Jesus Maria Neudilene Leila Prado Tati Souza Eliane Souza Chegou a família Souza no canal Maria Zélia Estrela Menezes Cássia Jardins Vera Mello Anderson Santos Patrícia Tanaka Rosa Maria E Sandra Augusto E Ju Anjos Canal Enigma do Oriente Esse é o canal Da Coruja Vamos para a opção 3 Santa Saracalhe Quais são os pensamentos Os sentimentos E atitudes Dessa pessoa Em relação a você Você só vai mentalizar A pessoa Vai trazer energia Dessa pessoa Para cá Para que possamos Sim descobrir Tá pessoal? Quais são os pensamentos Sentimentos E a atitude Lembrando que a opção Da Santa Sara São para pessoas Que nunca tiveram nada Com esse ser humano Tá? É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você está Conhecendo Tá bom? Quais são os pensamentos Sentimentos E a atitude Dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Pensamentos Dessa pessoa Sentimentos Sentimentos E a atitude O que ela vai fazer Quero agradecer Quero agradecer a todo mundo Que tem se inscrito No canal Todo mundo Que tem deixado O seu joinha Todo mundo Que tem compartilhado O vídeo Gratidão Vocês são maravilhosos Para você Para você Para você que escolheu A opção 3 Você nunca teve nada Com essa pessoa Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Pensamento De compromisso sério Pensamento De Vivenciar Uma vida Ao seu lado O pensamento Dessa pessoa É um pensamento De crescer Ao seu lado De ter uma estabilidade Essa pessoa Tem muitos sentimentos Por você Te admira demais Entende que você É uma pessoa Maravilhosa Essa é a grande palavra Não tem nem o que pensar Eu vejo aqui Que essa pessoa Estuda a possibilidade De ter um relacionamento Com você Eu vejo ela Se dedicando Para isso Superando qualquer tipo De obstáculo Que possa acontecer Para atrapalhar vocês Essa pessoa Realmente entende Que na linha de pensamento Você É a pessoa Que veio Trazer felicidade Para a vida dela Ela também acredita Que você tem sentimentos Por ela Ou por ele E vejo a possibilidade Real De vocês realmente Terem Um relacionamento O caminho É o caminho Correto E essa pessoa Está acreditando nela Que vai vivenciar Esse amor Com você O que ela sente Qual o sentimento Dessa pessoa Já que o pensamento É muito bom Com o sentimento Sentimento Dessa pessoa Ter uma estabilidade Real com você É casar com você É ter uma vida Ao seu lado Porque existe amor Essa pessoa Quer um relacionamento Sério E você é a pessoinha Que faz essa pessoa Vibrar isso Entendeu? Essa pessoa Ela não demonstra Muitos sentimentos Mas ela vai Passar a demonstrar É uma pessoa Que está cautelosa Porque ela chorou Muito por alguém Passou por muito Maus momentos Sei que ela vai Deixar tudo isso Para trás Para vivenciar Esse relacionamento Com você Vocês vão iniciar Uma relação Você é essa pessoa Que você trouxe Para a mesa de jogo A carta do mago Fala de início De novos caminhos Você vai viver Uma nova etapa E essa pessoa Faz parte da sua vida Para que isso Se torne realidade E vocês estão Realmente Interligados Se a pessoa Já tem um apego Por você Não te esquece De jeito nenhum Veja você E essa pessoa Celebrando Vocês fazendo Planos juntos E esse plano Tendo realmente Êxito E você vivendo Felicidade Ao lado dessa pessoa Essa amizade Vai ter uma recompensa Muito grande Vai virar um amor Um amor Como você sempre Sonhou em viver Veja que você E essa pessoa Estão realmente Em sintonia Vocês combinam Bastante Tá? A carta da lua Aqui fala de quê? Fala que essa pessoa Tem um pouco de medo Porém Vai se entregar Totalmente Até pra você Por quê? Porque pensa demais Em você Tem muitos sentimentos E ela vai agir Sim, gente Vai se permitir Vivenciar Essa relação Gostosa com você Muito bonita A opção da Santa Sara Da rainha Do povo cigano Né, pessoal? Essa pessoa e você Vão sim Viver um relacionamento Relacionamento digno Relacionamento bom Verdadeiro, tá? É uma pessoa Totalmente do bem Deixe o seu nome Aqui pro sexto De orações Faça os seus pedidos Traga a sua energia Pra cá Coloque nos comentários O que você quer Nome das pessoas E faça a sua afirmação Nos comentários Por quê? Quando a gente faz Afirmações Realmente a gente Traz pra nossa vida O que a gente quer Tá bom? Lembrando Se por um acaso Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Também, tá bom? O... Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico A resposta é via Gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá bom? Vamos mandar Mais uns alôs aqui Pra todo mundo Que tá inscrito no canal A Carol Estrela Que tá sempre aqui João Neto Quero mandar alô Também pra Maramon Para Gisele Fagundes Carlinha Pereira Antonieta Maria Fala Antonieta Alessandra Mucci Sônia Pontes Francisca Silva Andréa Dedeia Ah, Dedeia Sônia Pontes Irineide Araújo Todas essas pessoas Estão aqui no canal Enigma do Oriente E a Malévola Também está Faça como eles Participe do nosso canal Deixe seus comentários Venha somar No canal da Coruja Enigma do Oriente Tá bom? Opção 4 Nossa Senhora de Fátima Pra quem nunca teve Relacionamento com essa pessoa Vamos ver aqui Quais são os pensamentos Opa Pensamentos Sentimentos Atitude Dessa pessoa Em relação a você Mentalize essa pessoa Traz energia Dessa pessoa Para cá Para que possamos Sim descobrir Quais são os pensamentos Sentimentos E a atitude Desse ser de luz Você está no canal Enigma do Oriente Quero mandar alô Pessoal de Niterói São Gonçalo Alcântara Itaboraí Maricá Pessoal da Zona Sul Do Rio de Janeiro Copacabana Ipanema Leblon Barra da Tijuca Zona Norte Zona Oeste Recreio dos Bandeirantes Baixada Fluminense Campos Cabo Frio Saquarema Araruama Quero mandar alô Para Simone De Cabo Frio Macumbeira Danada Esse é o canal Enigma do Oriente Quero mandar alô Para São Paulo Para o meu amigo Pai Rafael Lá de Presidente Prudente O Will Segurança do Pai Rafael Gratidão Mandar alô Para o Willian Girassol Meu grande amigo Vidente Carlinho Aquele abraço Tamo juntos Misturados Pessoal Que escolheu A opção 4 Da Nossa Senhora De Fátima Vamos ver aqui Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Essa pessoa aqui Gente É uma pessoa Que tem sentimento Por você É uma pessoa Que tem uma paixão Muito forte E na linha De pensamento Ela gostaria De deixar florescer Isso E vejo Que assim Será feito É uma pessoa Que o que ela sente Por você Só vem crescendo Essa pessoa Te admira muito Te acha uma pessoa Especial Te acha uma pessoa Com muitas qualidades Uma pessoa Que ela sempre Quis ter ao lado Te acha uma pessoa Muito bonita Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela gosta Do seu carinho Gosta da sua atenção E na linha de pensamento Ela entende Que você veio Fazer uma renovação Na vida dela Você veio trazer o equilíbrio Vocês tem uma sintonia De outras vidas Tá pessoal Na linha de pensamento Ela realmente Já tem esse entendimento Também Essa pessoa aqui É uma pessoa Que entende Que vocês precisam Ter uma conversa Franca Botar pra fora O que vocês estão Sentindo um pelo outro Para trazer Um equilíbrio Ainda maior Essa pessoa Vai se declarar Pra você Vai falar pra você O que ela quer Na linha de sentimento Na linha de sentimento Gente Essa pessoa Tem Uma atração Maravilhosa Por você Na linha de sentimento Existe amor Existe sentimento Existe tesão Existe uma convicção Dos pensamentos Dos sentimentos Que ela tem por você Eu vejo essa pessoa Estudando já O relacionamento De vocês Na linha de pensamento De sentimento Trazendo equilíbrio O sentimento Dessa pessoa De vivenciar Uma vida Com você Essa pessoa Entende Que vocês vão Casar Vocês vão ter Um relacionamento Sério mesmo Essa pessoa Entende Que vocês vão ter Uma ligação Ainda maior Muita gente Aqui vai morar Junto com essa pessoa Vai loivar Vai casar Ou vai apenas Se juntar Mas vai ser Um relacionamento Sério sim Está na linha De sentimento Dessa pessoa O que ela vai fazer Igor Ela vai agir Feito louca Ou louco Vai viver o agora Vai se jogar Nesse sentimento Nessa aventura Nesse novo momento Da vida dela Que é o momento Que ela está com você Essa pessoa Não vai perder Essa chance Ela vai buscar O equilíbrio Da situação Ela vai agir Porque ela não quer Te perder Porque você Representa para ela A carta dois de copas Fala de compromisso Sério Fala de noivado Fala de amor Verdadeiro Fala de uma amizade Que virou amor Fala que vocês dois Estão sim juntos Tá A compreensão De vocês é muito forte Em relação Ao que vocês querem A compreensão Vem trazendo Uma completude Vem trazendo Os impulsos amorosos Os desejos Há vontade De vivenciar Esse relacionamento E esse relacionamento Aqui Se concretizando Muita gente Vai virar a cara Para vocês Por quê? Vai despertar A inveja De muitas pessoas Porque a felicidade De vocês Vai incomodar Muita gente Pessoal É uma energia Muito forte Aqui Tá De relacionamento Essa pessoa Vem para a sua vida Para você realmente Ter tudo aquilo Que você sempre quis E você nunca Tinha vivenciado E você se achava Incapaz De viver Esse relacionamento De ser tão feliz Assim com alguém Então nada mais justo Que vir na opção Da Nossa Senhora de Fátima Uma tiragem linda Dessa Onde uma amizade Vira um amor Verdadeiro E tem um elo Onde vocês vão Buscar a mesma energia Que é a energia Energia do sucesso Da estabilidade E do amor Energia da família Também Porque ambos Querem isso É uma pessoa Que vai te ajudar Na área financeira Vai te ajudar Na área Do amor E na área Da saúde Quando assim Você for precisar Te ajudar Não quer dizer Que ela vai te dar Dinheiro não Te ajudar É que ela vai te dar O alicerce Para você ganhar O que você merece E reconhecer Os seus reais valores Tem gente sim Que vai ser ajudada Financeiramente também Mas o mais bonito Dessa tiragem É sim Encontrar alguém Que queira somar Na sua vida No dia de hoje Tá bom? Viva a espiritualidade Viva a Nossa Senhora de Fátima Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Coloque o seu nome Aqui para a corrente De orações Aqui da Nossa Senhora de Fátima Deixe o seu propósito Deixe o seu nome Coloque o nome das pessoas Que você tem um carinho E que você gosta Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Consultas pelo WhatsApp Que está Na descrição do vídeo 2199-703-7548 Gratidão